Hoje nós vamos conhecer a Suíça inteira! Um beijo, minha mãe. Uma manhã. Olha que a Suíça é isso mesmo, né? Olha, impressionante, olha, parece de verdade. Não, não sei, não. Olha lá o pessoal do Topia. Isso aqui é o caçado de Arizona? Isso aqui é o caçado de Arizona. Olha lá. Lá atrás, o Matterhorn Miniatura. E lá atrás, o Matterhorn Verdadeiro. Verdadeiro. Olha, o trem para Domodossola que atravessa a linha do trem. Finalmente pode atravessar a linha do trem. Olha lá. Não é mais vietato, o trem para a cena do trem. Música 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 Um negócio fora de série. Maravilhoso. Agora já chegou o nosso trem. O nosso trem chegou, agora vamos para a briga e para que coisa o Brasil mata. Vamos lá. Amém. Música Alguns lugares nos surpreendem e nos obrigam a fugir. Esse é o caso de Grieg, que não estava nos planos, mas é uma cidade super bonita. Eu vou ficar aqui um tempo antes de pegar o trem aqui para Zerbato.